Música Olá, o Jornal Panorama começa agora. Fique com a gente e seja informado sobre tudo o que acontece no Parlamento Capixaba. E vamos falar sobre as três sessões ordinárias realizadas esta semana. A repórter Verônica Salazar está aqui com a gente no estúdio e nos traz os detalhes. Verônica, conta pra gente como é que foi essa semana. Bom, semana bastante movimentada no plenário, Carol. A garantia do direito à alimentação adequada. Esse é o objetivo de um dos projetos aprovados pelos deputados esta semana. A matéria institui o Sistema Estadual de Segurança Alimentar Nutricional do Estado, o CISAM. Pelo texto, caberá ao governo do Estado desenvolver políticas, planos, programas e ações próprias de forma a envolver a sociedade civil organizada. Outra proposta que passou pelo plenário é a que regulamenta o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. A matéria estabelece que os recursos do fundo sejam aplicados em ações de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço da renda familiar e outros programas de interesse social voltados para a qualidade de vida. Uma emenda proposta aqui na Casa estabelece que a prestação de contas dos recursos do fundo seja feita a cada seis meses. Também esta semana, a sessão ordinária abriu espaço para a tribuna popular, como acontece toda primeira e segunda-feira de cada mês. Parte dos trabalhos é destinada para os representantes da sociedade se manifestarem. A participação popular no plenário este mês foi marcada por pronunciamentos em defesa do meio ambiente. Representantes do movimento Jacarenema, que luta em favor de alterações no plano diretor municipal de Vila Velha e contra os impactos às comunidades locais e à biodiversidade, falaram sobre o projeto e fizeram um convite à população. A participar conosco da pedalada no dia 15 de novembro, agora no feriado, saindo às oito horas da manhã da Praça da Barra do Jucu, fazendo um contorno na região do Parque Jacarenema, que está sendo ameaçado de ser destruído. O recolhimento e o reaproveitamento de óleo de fritura também foi abordado pelo representante da empresa Gran Vitória, que transforma óleo e resíduos animais em produtos úteis para a sociedade. Levamos para a indústria, industrializamos e torna-se produtos para serem utilizados, para sabão, para biodiesel, para ração. A partir do momento que a gente retira esse resíduo do meio ambiente, nós estamos minimizando esses impactos danosos que esse resíduo causa ao meio ambiente. Para saber o ponto de recolhimento de óleo mais próximo à sua casa, entre em contato pelo telefone 3277 1188. Bom, Carol, estes foram os destaques desta semana. O Panorama segue com você. Obrigada, Verônica. Semana movimentada na Assembleia Legislativa. Diversos eventos marcaram as atividades parlamentares, como a sessão solene que comemorou o Dia do Radialista na última segunda-feira. 32 profissionais da Rádio Difusão Capixaba foram homenageados. A solenidade foi proposta pelo deputado Luciano Pereira, que também é radialista, e que contou com a participação de diversos parlamentares. O rádio é o instrumento que mais rápido chega em formação, levando alegria, levando felicidade, levando a notícia no momento que ela acontece. Então, a gente tem a certeza de estar homenageando o profissional que está no dia a dia das donas de casa, dentro dos lares, em todos os lugares, nas empresas, fazendo o seu papel de profissional, levando a informação. Já as comemorações pelo Dia do Auditor Fiscal e os debates sobre os rumos da arrecadação de impostos no Estado ocorreram durante todo o dia na terça-feira. No evento promovido pelo Sindifiscal, houve discussões sobre as perdas econômicas que o Estado pode sofrer, sobre reforma política e outros temas. O encerramento contou com a sessão solene para homenagear os auditores fiscais e comemorar os 21 anos do sindicato. A sessão foi proposta pelo deputado Sérgio Borges. O Auditor Fiscal, em última instância, é a pessoa, é o funcionário público que traz a receita para dentro do Estado. Quando eles estão comemorando uma data tão significativa, eu acho que o Poder Legislativo, em reconhecimento, tem que fazer essa homenagem. O Parlamento Capixaba também dedicou um dia à cultura. Na programação, um recital de poesias feito por estudantes do município de Itaguaçu, um sarau com direito à apresentação de música clássica e uma sessão especial com debates sobre a cultura capixaba. A proposta foi da deputada Luzia Toledo, presidente da Comissão Temática da Casa. As palestras que foram proferidas aqui hoje, uma palestra maravilhosa da coordenadora, da superintendente do IPAM, a senhora Diva, que esteve aqui conosco. Eu aprendi muito com ela e também o professor Gabriel Betancourt, que é um historiador, um escritor e que é o presidente da Academia Espírito Santense de Letras. Então, foi muito bom. Eu acho que a casa respirou cultura e é isso que nós queríamos. Quinta-feira foi o dia de lutar pelos direitos do Espírito Santo no que diz respeito aos royalties de petróleo. Em um ato inédito no Espírito Santo, milhares de pessoas se mobilizaram para defender os royalties do petróleo. Políticos, artistas, lideranças comunitárias, empresários, sociedade. A manifestação começou em frente ao prédio da Assembleia Legislativa e seguiu para a Praça dos Namorados, em Vitória. A ideia é sensibilizar as autoridades nacionais para evitar um desastre na economia capixaba. A mobilização aconteceu simultaneamente com o Rio de Janeiro, que também poderá sofrer perdas. Caso seja mantida a regra aprovada no Senado de partilha dos royalties do petróleo entre os estados brasileiros, o Espírito Santo pode perder aproximadamente R$ 3,5 bilhões até 2015, segundo dados da Secretaria Estadual de Desenvolvimento. É uma guerra com diversas batalhas, é uma luta com diversas batalhas. Nós temos agora uma batalha de convencer os deputados de que nós temos que mudar a proposta que foi votada no Senado. E a forma de convencer é através deste ato público, de outros atos que a gente possa fazer. O Estado não deseja em nenhum momento ser prejudicado, não deseja se agachar. O Estado quer ficar de pé, continuar de pé, o Estado quer enfrentar essas dificuldades que tem enfrentado nesses últimos meses, num debate muito transparente com o Brasil. Nós não queremos avançar sobre a receita e sobre os direitos de ninguém, mas não queremos também que ninguém avance sobre as nossas receitas e o nosso direito. O senador Ricardo Ferraço, que conduziu o debate pelo Espírito Santo em Brasília, tem esperanças de que a presidente Dilma interfira no processo. As mesmas ilegalidades que constavam na proposta que fez o ex-presidente Lula vetar, continuam presentes. Então, o que era ilegal para o Lula, não pode ser legal para a Dilma. O que era ilegal para o Lula, tem que ser ilegal para a Dilma. A presidente tem diante de si uma oportunidade de dizer aos brasileiros que nós somos um país com regra, que nós não somos um país que vale tudo, que é a Constituição e que os direitos precisam ser respeitados. É segurar um pouco mais... A vice-presidente da Câmara dos Deputados acredita que o melhor a fazer é ganhar tempo. Nós temos que segurar a votação lá na Câmara para que consigamos passar para o ano que vem sem votar esse processo. Porque se nós votarmos agora, nós vamos perder de imediato 500 milhões de reais. Para o presidente da Assembleia Legislativa, Capixaba, o futuro é incerto, caso haja redução do repasse do recurso. O ciclo do petróleo e gás é o próximo de nossa economia. Tirar o dinheiro do petróleo e gás de nós é tirar o próximo ciclo, é tirar o nosso futuro. Nós temos ainda como sensibilizar o Congresso, que é difícil, porque são dois estados produtores, um neutro, que é São Paulo, e os demais contra nós. Se a gente não ganhar esse caminho, nós vamos pedir o veto da presidente Dilma. Se não conseguimos, vamos à justiça. Ainda falando sobre os royalties de petróleo, horas antes do ato público realizado em Vitória, uma audiência pública da Comissão Especial de Petróleo e Gás debateu o tema. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil apresentaram um relatório que contém informações jurídicas detalhadas para que os municípios também possam entrar com ações em defesa dos royalties. Na programação da Assembleia Legislativa, também houve espaço para a segurança pública. A comissão temática da casa foi até o município de Conceição do Castelo, no sul do estado. Durante as excursões, autoridades de vários municípios mostraram as dificuldades locais para combater a criminalidade e reivindicaram melhorias nas condições carcerárias e aumento do efetivo policial na região. O programa de ética e transparência eleitoral apresenta resultados durante sessão especial realizada no Parlamento Capixaba. O PRET, liderado pelo Tribunal Regional Eleitoral, busca formar jovens cidadãos em eleitores conscientes. Entre os destaques do programa estão a luta contra a corrupção e a educação dos jovens para o processo eleitoral. Cerca de 100 mil estudantes participaram do programa. Ainda falando sobre educação, debate sobre o ensino oferecido pelo estado chega ao litoral norte. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa cumpriu mais um passo para traçar um diagnóstico sobre o ensino no estado. Os deputados se reuniram no norte do estado com diretores das escolas de São Mateus, Jaguaré, Conceição da Barra e Pedro Canário. Esta foi a nona reunião com as superintendências regionais de educação do Espírito Santo. Entre os problemas apresentados no litoral norte estão a falta de segurança, de plano de saúde para professores, infraestrutura dos prédios e a falta de qualidade na merenda. Foi tudo relatado, fizemos uma anotação bem específica sobre cada uma das escolas que foram citados problemas emergenciais e algumas sugestões também que vão resolver não somente os problemas daquela escola, mas contribuir com a superintendência num contexto geral, porque uma escola também depende da outra para dar uma boa referência na educação de cada uma região do Espírito Santo. Também esta semana, a comissão seguiu para Colatina, no noroeste Capixaba, para participar de uma discussão sobre o Plano Nacional de Educação. Além do presidente da comissão, deputado da Vitória, o debate contou com a participação do deputado federal Lelo Coimbra, que apresentou o PNE e suas diretrizes. São 20 metas em cada área de ação, a vigésima e última meta é quanto vai custar isso? Como é que nós vamos tirar do produto interno bruto do Brasil? O valor, hoje tiramos 5, a proposta inicial era 7, hoje acho que nós vamos chegar na proposta para começar no primeiro ano com 8,2, 8,3 e com isso nós vamos estar botando mais dinheiro na educação e, portanto, os nossos desafios para cumprir essas metas. E se nós dizemos aonde vamos, dizemos como queremos ir, nós temos que dizer como é que essa conta vai ser paga. Concurso Público da Assembleia Legislativa, os convocados para avaliação de títulos têm do dia 28 ao dia 30 deste mês para entregarem os documentos. Os horários são das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 7 da noite na Escola Professor Fernando Duarte Rabelo, na Praia de Santa Helena, em Vitória. Já as provas prática e discursiva para os cargos de taquígrafo e procurador acontecem nos dias 26 e 27. Saiba estes e outros detalhes no site www.cesp.unb.br E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho